Bora treinar em casa? Treinar em casa? Bora? Vamos treinar em casa pra queimar as gordurinhas, fortalecer aqui ó, fortalecer o tronco Bora Primeiro você tem que fazer aqui ó Primeiro você tem que alongar Alonga pra trás Descansa Vem Atrás Descansa Agora pega aqui Não tira o pé do chão não, viu? Não tira o pé do chão Aqui Agora você puxa aqui ó Puxa O segredo é você olhar pra cá assim Aí você olha Puxa aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Agora Alonga aqui de novo Agora você vai Alongar essa parte aqui ó Tá vendo? Firme Tem que ter uma calcinha Uma leg firme Pra fazer os exercícios Bora alongar essa parte Ó Ó Ó Alongar pra não doer Pra não ter contusão Pézinho pra lá Tá vendo? Tá vendo? Ó Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Fortalece as coxas aqui ó E deixa o corpo definido Aí depois você vai fazer isso aqui ó Ó Ó Um Dois Três Um Dois Três De novo Um Dois Três Um Dois Três Aí você vai Agora você vai Agora você corre Agora você corre Agora você corre Agora você corre Sabe pra quê? Pra fortalecer Pra fortalecer Treino em casa Agora Inaguece e fortalece É O corpo E agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez 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 Dez